Por trás de todo o grande prato, há quase sempre um ingrediente secreto, o tempero. Alecrim, manjericão, alho, cebola, qual é a medida certa e qual o seu favorito? Tem algum que faz mal à saúde? Afinal, o que é mito e o que é verdade na hora de temperar os alimentos? Comida boa. Saborosa. Ai, que delícia, Marbi! Feita com carinho e um segredo guardado às sete chaves. Aí vem um segredo, né? Que vai deixar mais gostoso aí do prato. Mas enquanto uns a arrasam com pratos deliciosos, outros, bom, outros têm uma certa dificuldade. Ai, Marli, tá tudo errado então. Qual será o caminho para uma culinária de encher os olhos? A resposta aparece onde a gente menos espera. Sentiu? Nossa, é muito cheiroso, hein? Pode comer, hortelã? Pode comer. Uma voz inconfundível. Que ganha força ao som dos acordes da guitarra. Dois irmãos e uma trajetória de sucesso. Marcada por prestígio e polêmicas. Eu acho que o sucesso nos embebedou, de certa maneira. Eu estava bebendo um litro de uísque por dia e as pessoas já estavam percebendo. Há quatro meses internado em uma clínica para dependentes químicos, o Hudson tenta, aos poucos, retomar a carreira ao lado do irmão. E uma mulher. Edson não tem mais dúvidas. Porque não existe Edson sem Ute, nem Ute sem Edson. E manda um recado aos fãs. Pode todo mundo já ficar em oração, com o coração aberto, que vem coisa boa por aí. E achar o seu prazer, no seu mar azul, então... Coisa boa de ouvir e de comer. É, peraí, como assim? Eu queria convidar você para comer. Pode? Eu posso servir? Por favor, olha que privilégio. É uma honra, Edson. Mas qual será o prato, hein? Ou melhor, quais serão os ingredientes da sua receita? Aí vem um segredo, né? Que vai deixar mais gostoso aí do prato. Só toma cuidado para não se queimar, hein, Edson? Opa, quase que queimei. Opa, quase que queimei. Aqui já está pronto. Vai precisar voltar para o forno. Quando a gente não desvenda esse mistério, vamos conhecer um pouco mais da dupla Edson e Hudson. Eu sei que o meu amor é 10 E o meu carro é um gol mil A placa é 29,30 A família e o mundo artístico sempre se confundiram na vida dos irmãos. Os pais vieram de circo, então eles já cantavam, já era um duo. Chamava Beijinho e Beijoca. Beijo e Beijoca? Um duo humorístico. São mais de 30 anos de estrada, 17 CDs lançados, 4 DVDs e 70 hits emplacados nas rádios de todo o Brasil. O nome de uma das músicas mais conhecidas tem apenas uma palavra e quatro letras. Beijo como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Mas o início dessa jornada não foi nada fácil. Antigamente você ia ralando, você ia fazendo visita rádio por rádio, entendeu? Então você saia de São Paulo, você pegava a rádio até Goiás, depois de Goiás você ia para o Tocantins, depois de Tocantins voltava para Minas Gerais, Mato Grosso, tudo de carro. E nós tínhamos um motorista que era o Cavaco e ele era divulgador também. Rapaz do céu, mas esse carro de chão quebrava. Sério? Muitos perrengues depois, a dupla ganhou o espaço merecido. Apesar do sucesso, em 2009, Edson e Hudson decidiram que era hora de se separar. Mas os projetos solo duraram pouco. Dois anos depois, a dupla já voltava com tudo. A luz dos holofotes só se apagou para os irmãos em 2012, quando o Hudson mergulhou no vício em drogas. O consumo de álcool, cocaína e maconha foi uma bomba para a saúde do cantor. Infelizmente, ele não estava conseguindo nem parar de pé em cima do palco, estava complicada a situação dele. O Hudson teve de lidar com uma tragédia pessoal. O suicídio da ex-mulher Larissa Lopes, de apenas 27 anos. Há quatro meses, o cantor se internou em uma clínica de reabilitação. Além do vício em drogas, ele trata um grave problema no fígado. Do lado de fora, a torcida é grande para o retorno de Hudson. Ninguém faz qualquer coisa porque quer, entendeu? E ele sempre foi um cara maravilhoso, é meu irmão, a pessoa que eu mais amo abaixo de Deus nessa vida. Mesmo dentro da clínica, o Hudson não argou a maior paixão, a música. Ele produziu, ao lado do irmão, o mais novo CD da dupla, de Hudson para Hudson. Inclusive, ele gravou as vozes lá na clínica, ficou maravilhoso a colocação da voz dele, porque não existe Hudson sem Hudson, nem Hudson sem Hudson. Superar os desafios e caminhar novamente. E isso nos lembra do nosso próximo passo e da sua promessa, né, Edson? Lá no começo dessa reportagem. Eu queria convidar você para comer. Pode? Posso servir? Por favor, olha que privilégio. Afinal, qual é o seu grande segredo na cozinha? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tempero é sempre bom e o alecrim, além de ter um cheiro maravilhoso, ele também dá um sabor mais gostoso para a comida, né? Pouca gente sabia desse seu segredinho, Edson. Mas uma mulher, essa, sabia muito bem, não é não? Como é que você conquistou ela, homem? Pela barriga. Não, barriga não, hein? Não, pelo tamanho da minha barriga. Ah, sua barriga? Negócio de homem barrigudo. Os dotes na cozinha amarraram a moça, mas foi a música que deu o primeiro estalo para o amor acontecer. Eu ficava procurando na rádio toda vez, eu tentava te quero para mim. Te quero o quê? Para te abraçar, para te beijar, para saciar essa louca paixão. Eu nem quero dormir, eu te quero. Viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse... Agora, vamos para a cozinha? Conta para mim, o que tem aqui? Bom, aqui nós temos o famoso St. Peter. Como é que é o nome do peixe? St. Peter. Famosa tilápia, né? Ah, tá, porque essa aí o pessoal conhece mais. É, isso. Ele está muito chique, esse homem. Pode até ser chique, mas tem que fazer um prato saboroso. O Edson vai montar o peixe com um molho de camarão e um temperinho todo especial que ele planta em casa. Agora, tem que falar uma coisa, ó, televisão clássico não tem cheiro, mas nem preciso dizer para vocês... Gente, é maravilhoso. Porque o cheiro está fabuloso. É um perfume, né? E olha o tamanho desse alecrim que ele tem aqui. Vocês sabem, os dois, exatamente quais são os benefícios do alecrim? Sabem? Não. A gente vai descobrir quais são os benefícios do alecrim agora. Além de ser um excelente digestivo, o alecrim é antioxidante e combate o envelhecimento dos tecidos orgânicos. O alecrim é um grande remédio, tá? Ele pode ser usado, tanto faz, além dos temperos, como o tempero, né? Ele pode ser usado para queda de cabelo, uso tópico. Ele é adestrigente, tônico também, para melhorar a pele. Ele também combate depressão, ansiedade. Ele é um tônico do coração. Acalma e tira a depressão. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai colocar, para ele ficar na medida certa, dentro da nossa receita que a gente vai fazer. É o filé de St. Peter ou tilápia a três queijos com molho de cabarão. O modo de preparo é bem fácil. Primeiro, forre um refratário com os filés de peixe. Regue com azeite e sal a gosto. Junte cebola e alho bem picadinhos e esprema um limão para temperar. Leve ao fogo por alguns minutos. Enquanto isso, é só preparar o molho de camarão. E agora, pode já jogar esse camarão. E quando tudo estiver refogando bem, é hora de acrescentar o alecrim. O sabor e o cheiro está incrível. Aí você vem aqui, chega aí, joga por cima aqui o alecrim. Que não pode ser muito, porque muito alecrim é o que eu falei, ele é muito acentuado. Molho pronto. Agora, é só juntar ao peixe que já está pré-assado. Primeiro, vai o requeijão cremoso. O queijo prato. E depois, o queijo parmesão. Só aí que o Edson coloca o molho com os camarões. Cinco minutinhos e... Tá pronto. O alecrim dá um gostinho. Dá. Dá uma incrementada aqui que fica incrível. Novos sabores e surpresas por vir. De uma dupla carismática. E um cantor que batalha com o irmão para voltar a brilhar. Eu sei que o meu amor é 10 E o meu carro é um gol de... Surpresa, mas não demora em um super show para o Brasil inteiro de Edson Hudson. Together. Together. Sabe o açafrão? Aquele tempero amarelado que muita gente coloca no arroz e nos risotos. Ele vem de uma planta. E é colhido à noite, antes que as abelhas ou passarinhos o levem embora. E mais, o nutriente tem ação medicinal. É um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Velho conhecido na mesa do brasileiro, o orégano dá um sabor especial aos nossos pratos. Mas ele pode fazer muito mais. Ele é excelente diurético e reduz as cólicas menstruais. Cientistas americanos descobriram também que o orégano pode ser um aliado no combate ao câncer de próstata. Lembra aquela folha verde de gosto forte, normalmente colocada no feijão? O coentro. Também dá um sabor especial a carnes, peixes, aves e faz um bem danado à saúde. No antigo Egito, era usado como anti-inflamatório. E na Índia, como remédio para tosse. É fonte de ferro e magnésio. Enquanto uns tem talento nato, outros... Bom, outros sofrem um bocado. Até mesmo para cortar cebola. Uh, me dá com o dedo. É, a Juliana fica perdida na cozinha. Não conheço nada disso aqui. Poxa vida. Calma, Juliana. Vou tirar a blusa. Tô nervosa. Tá nervosa. Bom, arroz sem gosto, carne dura e um estranho macarrão na panela de pressão, a Juliana já sabe fazer. Ela se acha o máximo com o macarrão. Ela acredita que tá indo bem, né? Às vezes a carne fica um pouco dura, o molho um pouco forte. E aí, como é que faz? Fala que tá bom e põe pra dentro. Os dias de tortura do Rafael acabaram. É que a nossa reportagem resolveu entrar em ação. Ai, acho que eu tô mal acostumada. Quem sabe a gente não consegue um milagre. E pai, mãe e essa fofurinha aí certamente vão nos agradecer. Tadinha, mas ela é muito dedicada. Claro, com certeza. É que às vezes dedicação só não basta, né? O esforço às vezes não compensa. Muita coisa vai mudar nessa casa, hein? Compensa sim. Eu tava dizendo fome. Fome é o que não falta nessa casa. Antes de pensar em um plano para salvar a Juliana, a gente resolveu investigar. Um trabalhinho à lá, Sherlock Holmes. E o que acha a Simone, que trabalha na casa? Seja honesta e sincera. A Juliana acho que não vai nem ligar, que ela é gente boa. A Juliana é boa na cozinha? Manda bem. Bem comprando pronto. Ah, entendi. Se você tivesse tempo, você aprenderia? Ou você acha que falta talento mesmo? Não, acho que eu preciso... Não, as duas coisas. Sério? Então, nós temos a pessoa certa para te ajudar, Juliana. O nome dela é Marli. Uma verdadeira maga dos temperos. O grande segredo desta mulher talentosa está aqui, nesta pequena horta que ela tem em casa. Tira uma folhinha e aperta. Ah, e aí que... Sentiu? Nossa, é muito cheiroso, hein? Pode comer hortelã? Pode comer. Assim? Muito, ó, normal. Tá bom, tá bem saboroso. Agora, a senhora sabe os benefícios do hortelã? Os benefícios em si eu não sei. Então, quais serão os benefícios da hortelã, hein? Hortelã. Além de refrescante, a hortelã é extremamente digestiva. Use no tempero de saladas, batida com vinagre. As folhinhas são cheirosas, podem ser utilizadas para aliviar dores abdominais, mau hálito e dor de garganta. Como é que é o nome dessa? Essa eu não conheço. Você não conhece? Essa eu não. Quem é? É a salsinha. Sente o cheiro. Mas será que, além de deixar a comida mais saborosa, a salsinha tem outras utilidades para a saúde? A salsinha é diurética e excelente para o bom funcionamento dos rins. Cientistas brasileiros descobriram que este tempero bem popular age na circulação sanguínea, impedindo a formação de coágulos que podem entupir os vasos e causar derrames. Está na hora da gente apresentar a maga dos temperos para a nossa pupila. Ela vem, aí te ajuda. E depois a gente serve para a galera esse prato como se fosse você que tivesse preparado. Legal, legal. É, a nossa alvadora. Vai ser tudo bem rápido. A maga dos temperos, a nossa amiga Marli, já está quase chegando. Mas, enquanto isso, a família da Juliana nem imagina que ela vai passar por um intensivão com a nossa equipe. Nós convidamos a mãe, o marido, a filhinha e a Simone, que você conheceu lá no começo dessa reportagem, para um almoço que eles nunca experimentaram. Será que a comida da Juliana vai agradar? Bom, a mãe já começa dizendo porque a filha chegou a esse ponto. A Juliana é boa na cozinha? Não, não. Não preparei a Ju para ser uma boa cozinheira. Preparei para ser uma boa empresária. A mamãe, aí, ainda critica o prato que é o maior orgulho da Juliana. Mas ela se acha o máximo com o macarrão. Ela acredita que está indo bem, né? O problema, segundo eles, é que falta tempero e habilidade. Até mesmo para o feijão. Nunca fez feijão, então, acho que um feijãozinho, eu acho que ia cair bem. Se ela aprendesse a fazer um feijão, eu ia gostar. Pedido feito é pedido atendido, Rafael. A maga dos temperos já está a postos. E o intensivão vai começar. O que é isso? É o tomilho. Arroz temperado com tomilho. Carne de panela com cenoura. E, claro, o bom e velho feijão. A partir de agora, é tudo fresquinho, hein, Juliana? O que você sabe de algum desses aqui? Nenhum. Nenhum? Não, não sei o que é isso. O estrogonofe, às vezes, com aquela carne que fica dura, assim, é difícil. É até o maxilar. Pouco a pouco, passo a passo, a nossa aprendiz mostra o potencial e leva cada bronca... Mais direto na panela, deu feijão? Não. Ah, tá ruim, né? Ah, entendi. Você não quer lá surpreender o marido? Sim, tá. Então vamos lá. E chega o grande momento. O que é isso aí, Juliana? Vai apresentando o prato, hein? É uma carne com cenoura, molhinho super temperado que vocês vão amar, que vocês esperam, né? Um arroz soltinho. Olha, o arroz tá lindo mesmo. Até a bebê levantou a mão, assim, e falou... Esse é o milagre. O que você trouxe aí? É o meu feijão, o meu primeiro feijão da minha vida. Feijão? É o primeiro feijão. Pelo menos, até aqui, todos estão felizes e satisfeitos. Mas a suspeita começa a aparecer. Você fez mesmo, filha? Mas você comprou. Eu acho que foi eu. Muito bom. Eu também fiz feijão mesmo. Ele tá chocado, né? Você mesmo que fez? Foi. Pode falar, Juliana. Qual foi o ingrediente secreto deste delicioso banquete, hein? O que aconteceu? Eu tive uma santa ajuda. Foi maravilhosa. Vamos apresentar pra família que a Ana não conhece. Essa é a Marlene, gente. Prazer. Gente, ela que me ensinou. Parabéns. E aí, tem um segredo. Parabéns. É? Passou no teste? Passei. É? Adoraram. E aí, maga dos temperos? A aluna tá aprovada? Hum... Tá bom, tem que ser achoso. Tá bom. E sentindo o sabor da terra? É o gosto da simplicidade. Um toque natural aos alimentos. Uma culinária que requer tempo, dedicação e carinho. Mas que no final, agrada a todo mundo. Quem sofre de enxaqueca pode ter um alívio na cozinha. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que o óleo de pimenta é capaz de amenizar a dor de cabeça. O tempero também é antioxidante e reduz a glicose no sangue. Mas cuidado! Consumido em excesso pode afetar o sistema gastrointestinal. Em forma de semente ou pó, a noz moscada salta o paladar de todo mundo. É ideal para doces, sobremesas e até mesmo em carnes. Funciona também como anti-inflamatório e é ótima para aliviar cólicas intestinais. Quer um importante aliado no combate ao colesterol? Consuma meia colher de sopa de canela todos os dias. O ingrediente é rico em antioxidantes que ajudam a eliminar aquela gordura ruim presente em nosso organismo. Muita gente estranha o sabor forte e levemente picante do gengibre. Mas o alimento pode ser uma arma poderosa no tratamento de doenças gastrointestinais, no combate a infecções e problemas cardiovasculares. Manjericão, alecrim, salsinha, hortelã. Opção é o que não falta. Ingredientes naturais nos pratos dos famosos. Depois de uma noite de amor. Ou anônimos. Nossa, filha. Não importa. Estes temperinhos com gosto de casa são um grande segredo para viver mais e melhor. Estes temperos com gosto de casa são um grande segredo para viver mais e melhor.